Você faz feira aqui? Imagina, antes de eu ir embora, eu falo, vamos embora minha mãe, vamos para a feira E aí, nossa, eles escolhem os mais bonitos Oiê, bem-vindos, bem-vindas Hoje está acontecendo um negócio tão legal aqui Porque eu sou fã do Globo Rural Desde que eu me entendo por gente, minhas crianças eram pequenininhas E até hoje, eu quando chega domingo, esteja onde estiver Eu fui o despertador para assistir Globo Rural E aí, menina, aconteceu uma coisa tão legal E para mim, inclusive, o Globo Rural é um dos melhores programas da televisão brasileira E de vez em quando eu mando pergunta para lá, nesse meu canto aqui de terra Aí hoje vai chegar aqui, sabe quem? Vai chegar o Nelson do Globo Rural, sabe? Aquele que faz poesia quando faz matéria E ele está quase chegando Porque ele vai fazer uma entrevista comigo agora, no final do ano Do Globo Rural, né? E aí já me avisaram que eles estão a caminho Que eles estão aqui do lado do hotel E estão vindo para cá E dizem que é para esperar eles aqui Porque eles gostaram dessa entrada aqui Que é bonita mesmo, né? Parece aqueles espaços assim, né? De espanhóis, né? Não fui eu que construí essa casa Eu já comprei a fazenda assim Há mais de 17 anos que eu estou aqui E cuido dela como uma criança também E aí eles gostaram muito Então queriam que eu recebesse ele ali na porta Ele já veio aqui antes, por isso, né? Fazer o que a gente chama de pré-produção E eu não tenho ideia do que ele está querendo saber Mas acredito que seja As várias atividades que eu tenho aqui na fazenda Nas horas de cozinha, nas horas de lazer, horas vagas Eu venho para cá No final de semana Porque é um refúgio muito especial da minha vida E eu estou ficando nervosa Olha, você vê se pode Porque o bom mesmo é entrevistar os outros E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto